ALEGRÍM, ALEGRÍM Dourado Que nasceu no campo sem ser semeado Foi meu amor Foi meu amor que me disse assim que a flor do campo é o alecrim Foi meu amor que me disse assim que a flor do campo é o alecrim Enquanto eu cantei, surgiu um desenho feito em uma folha azul No centro dele há uma casa colorida Ao redor da casa, corações vermelhos, flores, nuvens, um sol roxo e a palavra esté Agora é hora de dormir Vamos? Ei, eu tô falando com você Você mesmo que está vendo, ouvindo, comendo e cheirando essa história A Esther desenhou depois de ouvir a história que eu contei pra ela Contam que numa casa muito colorida morava uma jovem chamada Maria A mãe de Maria morreu e seu pai se casou com outra mulher A madrasta tinha inveja da moça que era muito bonita Maria trabalhava sem parar Barria a casa, fazia comida, vigiava os bichos Ai E todo fim de tarde buscava água num poço Naquele poço sempre estava uma velhinha Maria reclamava pra ela do seu sofrimento E um dia diz que queria fugir de casa A velha apoiou Maria Fez pra ela se proteger uma grande capa de palha Deu também uma varinha Quando Maria precisasse, era só segurar e pedir o que quisesse Dizendo Minha varinha de condão Pelo condão que Deus te deu Dai-me Assim ela aprendeu e foi embora de casa Dentro da capa de palha que cobriu seu corpo Andando dias e noites Olha, a Gabriela desenhou um castelo roxo Com os telhados amarelos É onde Maria chegou Bateu na porta e pediu um trabalho No desenho da Gabriela Maria é do tamanho do castelo Está com os braços abertos A cabeça laranja Um sorriso Olhando pra uma árvore cheia de frutinhas Um céu com nuvens Sol E estrelas Desse castelo Saia um criado Senhor Eu preciso trabalhar Eu sei fazer de tudo O criado achou estranho Aquela Diz que não tinha nenhum trabalho E já ia fechando a porta Quando se lembrou Que estavam precisando de alguém Para limpar o chiqueiro do castelo Maria ganhou um quarto Ao lado do chiqueiro Os outros empregados Achavam estranho Aquele ser que vivia dentro daquela capa E passaram a chamá-la Bicho de palha Uau Assim como no desenho da Júlia Que acaba de surgir Ela fez um grande castelo Com lápis preto Cheio de tijolos Pontes Entradas Ao lado Bicho de palha Com uma capa grande Sorri com os olhos fechados Um sol E duas nuvens no céu Bicho de palha Depois que limpar o chiqueiro Vá tirar o cocô dos pombos Bicho de palha Vá ajudar a trazer lenha O príncipe do castelo Era um jovem muito bonito Que estava na idade de se casar Prepararam três bailes Onde viriam as mais belas moças e moços da região O dia do baile chegou Na hora de se preparar O príncipe chamou os criados Mas ninguém ouviu Bicho de palha estava passando perto do quarto do príncipe Quando ele falou Ei, bicho de palha Ajude a me preparar Me traga uma bacia Bicho de palha Buscou uma bacia Para ele lavar o rosto E de dentro do seu disfarce Contemplou a beleza daquele rapaz O magnífico baile começou Enquanto isso Bicho de palha entrou no seu quartinho e chorou Ela saiu de dentro da capa E pegou a varinha Que a velha havia lhe dado Fechou os olhos E disse como a velha lhe ensinou Minha varinha de condão Pelo condão que Deus lhe deu Passa a parecer uma carruagem E um vestido da cor do campo Olha O desenho da Lorena Uma moça com um vestido Uma varinha na mão E acima dela três nuvens Dentro de cada uma Um vestido No meio das nuvens Um ponto de interrogação Mal terminou de pedir Maria estava vestida num belo vestido Subiu na carruagem Que correu pro baile Ela foi a sensação da festa Todos a admiraram O príncipe Encantado com tamanha beleza Dançou com ela até perto da meia-noite Perto da meia-noite A moça Sabendo que a carruagem e o vestido Desapareceriam Se despediu do príncipe Que ficou desconsolado Onde posso te encontrar? Perguntou o príncipe Correndo atrás da moça Que já subia na carruagem Em movimento Moro na rua das bacias Ela disse indo embora No outro dia A linda moça De vestido da cor do campo Era o assunto principal No castelo E por todos que estiveram na festa O príncipe Só queria encontrar A rua das bacias Mas não encontrava Nessa tarde O príncipe pediu A bicho de palha Uma toalha Enquanto se preparava Para o baile Quando todos partiram Para a festa Bicho de palha Pegou a varinha E obteve Uma carruagem E um vestido Da cor do mar Com todos os seus peixes Assim como o desenho Que acabou de surgir Ele foi feito pelo Júnior Maria Sorridente Com um vestido azul Um rabo de cavalo Está dentro de uma carruagem redonda Com duas rodinhas pequenas Um castelo roxo Com um teto amarelo Três nuvens no céu Ela vestiu-se E foi para o baile O príncipe Não saía de perto dela Conversando Dançando Fazendo mil perguntas Insistiu Pelo endereço Da moça Não moro mais Na rua das bacias E sim Na rua das toalhas Mudei-me hoje Como no primeiro baile A moça inventou Uma desculpa E meteu-se Na carruagem Que correu O príncipe Passou o outro dia Suspirando E mandando procurar Em toda a cidade A rua das toalhas Música 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 Bicho de Palha Bicho de Palha ouviu todos contando a paixão do príncipe e a beleza da moça. Na tarde desse dia, o príncipe pediu a Bicho de Palha um pente. Vendo-se sozinha no palácio, Bicho de Palha invocou o poder da varinha e recebeu uma carruagem e um vestido da cor do céu com todas as suas estrelas. Entrando no salão do baile, Bicho de Palha recebeu as saudações como se fora uma rainha. O príncipe estava doido de amor. Bicho de Palha disse que se havia mudado para a Rua dos Pentes definitivamente. Perto da meia-noite, o príncipe chamou os criados e mandou abrir um buraco perto do portão do palácio esperando que a carruagem parasse. Mas isso não aconteceu. Bicho de Palha saltou para a carruagem e essa disparou pulando o buraco. Mas o solavanco foi tão brusco que um sapato de bicho de palha soltou-se do seu pé e caiu. Um criado achou no chão e levou o príncipe, que ficou muito satisfeito. Procuraram a Rua dos Pentes e o príncipe mandou levar o sapatinho a todas as casas, calçando em todos os pés. Os criados andaram muito, calçando sapatinho nos pés de todas. Nenhuma conseguia dar um só passo com ele no pé. Voltaram para o palácio e experimentaram calçar então nas empregadas e amas. Nada. Finalmente, uma criada encarregada lembrou que bicho de palha não fora convidada para calçar o mimoso calçado. Todos riram. Mas para que o príncipe não os acusasse de ter deixado alguém de calçar o sapatinho, mandaram buscar bicho de palha, que segurou a varinha na mão e pediu que lhe aparecesse no corpo, por baixo da capa de palha, o vestido da terceira noite da festa. O príncipe veio assistir bicho de palha, cercada pela criadagem, que ria. Ela meteu o pé no sapatinho e esse lhe coube perfeitamente. Depois, estirou o outro pé e todos viram que calçava o sapatinho igual ao primeiro. Alecrim do meu coração, por causa de ti fiz essa canção. Não acreditaram! Quando caiu a palha e apareceu a moça, formosa dos três bailes, com o vestido da cor do céu, tudo rebrilhando, como as próprias estrelas do firmamento. O príncipe abraçou e chamou por sua mãe para que conhecesse a futura Nora. Casaram logo. Ah, como num desenho que acaba de surgir! Ele foi feito pela Jennifer. Príncipe e princesa estão juntos sorrindo. Ela com um vestido de estrelas e varinha na mão, corações acima deles, ao lado de um castelo azul, no céu, nuvens e um sol. Maria contou sua história e a varinha de condão, cumprida a vontade da velhinha, que era Nossa Senhora, desapareceu, deixando-os muito felizes na terra. E aí? Já tá dormindo aí? Essa história que eu contei se chama Bicho de Palha. Ela mora no livro Contos Populares do Brasil, de Câmara Cascudo. Esse vídeo foi ilustrado com desenhos da Esther, da Gabriela, da Júlia, da Lorena, do Júnior e da Jennifer. A adaptação é de Eduardo Bartolomeu e a voz é de Meire Ramos. Quem consultou a audiodescrição foi o Edgar Jacques. Quem capturou o som foi o Naldelius, no estúdio W de Jesus. O tempo todo, tinha uma janelinha no canto do vídeo. Era o intérprete em libras, Glauber Lettieri, deixando a história compreensível também para as crianças surdas. E quem fez esse vídeo, escolheu as letras, colocou os desenhos, foi Mari Moura. Ixi, tá quase dormindo. Que lindos olhos, que lindos olhos tem você Que ainda hoje, que ainda hoje eu reparei Se eu reparasse, eu reparasse Se há mais tempo Eu não amava, eu não amava A quem amei Esse vídeo é uma realização da Casa Realejo de Teatro. A logo da Casa Realejo é um pássaro carregando um balão de diálogo. E do Sesc? A logo é a palavra Sesc escrita em um preto bem forte. Do primeiro S sai um risco em forma de lua minguante para o alto. Agora dormiu. Ah, se vocês dormirem, acordarem e fizerem um desenho dessa história, postem lá no grupo do Facebook do Sesc Campinas para bebês. Boa noite, vagalume. Boa noite, depois. Quero que sem